Bom, eu nunca pensei que fosse possível, mas depois de muito tempo estudando o mercado, eu descobri que sim, é possível. Bom, pra quem não sabe, basicamente tem jeito de você pegar suas skins zoadas, bem zoadas mesmo, e trocar por uma skin bem melhor. E lembrando, você vai lucrar ainda nessa troca, e como que você faz isso? Bom, vou te explicar hoje como que você pode trocar suas skins, independente galera, esse vídeo vai ser pra te ajudar de todos os sentidos. Tem muita gente que tem vontade de ter uma faca no Counter Strike 2, e minha primeira trade, minha primeira faca que eu tive no Counter Strike 2, foi por conta que eu fiz uma trade e consegui adquirir uma nova faca. Então, basicamente, guys, o que a gente vai fazer aqui hoje, é simplesmente um vídeo onde a gente vai como trocar as suas skins por itens melhores, ou sem perder grana, mano. Porque tem muita gente que às vezes faz uma trade, faz uma troca e perde dinheiro. Hoje eu vou te ensinar você a não perder, certo? Bom, galera, eu já pesquisei diversas formas de, no Google, como trocar skins de CS2. Já pesquisei, já fiz diversas coisas. Aparece diversos sites, mas como vocês podem ver, um dos sites que aparecem primeiro foi o Skins Monkeys. E como eu comentei com vocês, eu entrei em contato com eles e perguntei tudo sobre as trades, etc. Inclusive, realizei algumas trades. E agora, decidi trazer um vídeo pra vocês, mostrando como que funciona o site. Lembrando, o site, eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês, pra vocês não correrem nenhum risco de entrar num site fake e tomar um scan. Que muitas das vezes, hoje, tá comum isso acontecer. Então, ó, essa HTTP aqui vai estar na descrição, você só vai clicar e vai ser direcionado, direcionado diretamente pro site. E vai estar aqui, ó. DNXCSGO enviou 5 dólares de graça para você. Por que que eu tive aí 5 dólares? Porque só de você usar o meu cupom, você basicamente vai estar ganhando, certo? Vale super a pena mesmo. Use o código DNXCSGO e não deixe o DNXCSGO esperando. Experimente o Skins Monkeys e receba até 5 dólares de graça para trocar. Totalmente de graça e sem compromisso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Receba gratuitamente, tá bom? E aqui, galera, vai ser simplesmente o seguinte, ó. Entre na sua conta Steam, você vai clicar aqui, ó, pra logar na sua conta Steam. Tá vendo aqui, ó? Troque suas skins de CS2, CSGO na hora. Lembrando que você recebe na hora, certo? Vamos clicar aqui, ó. Excelente de 4.7, avaliação de 5, tá? Vai logar pra sua Steam. Você pode logar tranquilamente, tá, rapaziada? Que vocês vão ter, basicamente, o seu saldo, tudo certinho aqui. Porque, principalmente, vocês vão tá, né? Vão tá da forma correta, tá? Uma coisa que tá complicando muito é as novas atualizações do Counter-Strike 2. Agora, basicamente, pra aparecer as skins pra você trocar, é 10 dias, mano. Então, tipo assim, se você receber uma skin agora, você não aparece ela pra troca, não aparece pra nada, mano. Que nem, ó. Tô cheio de skin inventário, tá vendo? H-47, etc, facas, luvas, tá vendo? Só que não vai aparecer por conta dessa update. Então, é interessante que você espere 10 dias e aí você pode trocar suas skins. No caso, a única que tá disponível é essa WP Ateris aqui. Mas o que que acontece, galera? Ó, aqui tem um valor de bônus. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês podem vir aqui no maisinho, tá bom? Aqui, galera, nessa recarga de saldo aqui, a gente pode utilizar o promo code DNXSGO também. Clica aqui pra resgatar, ó. Você vai ganhar 35% de bônus. Então, dando as posições, guys, que você vai recarregar 100 dólares, você vai ganhar nada mais e nada menos que 35 dólares. Você pode parecer, ah, a DNA é pouco. Não é, mano. 35 dólares dá quanto? 35 dólares em real. Mano, dá 177 reais de graça, tá ligado? Então, se você for comprar uma faca, por exemplo, de 100 dólares, que tem muitas aí, você vai poder pegar uma faca não de 100 dólares, de 135 dólares. Você tá me compreendendo? Você pode depositar via Pix, rapaziada. Cai na hora, simples. Mas sempre que você for utilizar, você não esquece, mano, de utilizar o promo code DNXCSGO na hora da sua recarga e você vai ser feliz, muito feliz mesmo, comprando essas skins, certo? Após isso, ah, DNA, eu não quero comprar, não quero depositar, eu quero simplesmente trocar. Então, como é que você vai fazer, DNA? Você vai pegar todas as suas skins que estão aqui disponíveis. No caso, as minhas estão todas instáveis e indisponíveis, tá ligado? Mas o que você pode fazer? Você vai, basicamente, selecionar o que você quer no seu inventário. Aqui você pode escolher o bloqueio de oito dias, negociáveis. Quando você coloca aqui negociável, todas as skins estão liberadas para trade. Então, você pode resgatá-las a hora que você quiser, certo? Então, o que acontece? Aqui você pode colocar o valor. No caso, eu tenho o valor de 2.66. Eu vou colocar aqui 2.65. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. 2 dólares e 61 centavos. Vamos ver as skins mediana para esse valor, tá? Vamos ver mais ou menos, vamos ver mais ou menos para cá, ó. 0, 2,61. Ó, aqui, galera, vai aparecer todas as skins que estão disponíveis. Dando a suposição que, ah, Dene, eu quero trocar minha WP Battle Scare para uma WP Phobos, pelo menos Factory New. Você pode fazer essa troca, tá ligado? Ah, Dene, eu não quero. Eu quero trocar por outro item. Você pode trocar por qualquer item que você quiser. Deixa eu ver se eu acho um item interessante aqui para mim. Eu achei essa Zofossauro. Eu vou pegar, galera, basicamente, essa Phobos, tá? Factory New, certo? Aqui tem algumas Phobos diferentes, mas são Phobos que estão com adesivos, stickers, as coisas do tipo, tá bom? Aí decide, aí vai por vocês. Tanto faz aqui, né? No caso, eu acho que eu vou pegar com sticker, né, mano? Não vou dar mole, né, velho? Não vou dar mole. Vocês podem fazer isso também, tá? E aí, galera, a coisa mais fácil vai ser acontecida aqui agora. Isso aqui você pode fazer com qualquer valor, mano. Se você quiser pegar uma faca, se você quiser pegar uma luva, você pode fazer. Vocês veem aqui, ó, itens para troca. Clica aqui, ó. Pronto, processando troca. Vocês vão ver que vai ser muito simples, tá, rapaziada? Quer ver, ó? Vamos lá. Tá enviando a trade, tá bom? E, ó, tem duas formas de você aceitar. Você pode aceitar pelo app da Steam e pode aceitar pelo navegador. Você clica aqui em aceitar pelo navegador. Aqui, não tem erro, mano. Vai ser só WP, pá, contra a app do site. Você colocou aqui, ó, aceitou. O que você vai fazer? Agora você vai aceitar no seu app da sua Steam, certo? Vamos ver se chegou alguma coisa aqui para nós. Bom, galera, ó, apareceu aqui para mim. Não vai dar para vocês vezes, mas eu vou confirmar a troca aqui. Pronto. Confirmei a troca aqui, ó. Já vou até fechar. Vamos ver se vai carregar alguma coisa aqui. Se vai registrar, etc. Tá bom? Lembrando que nós pegamos o item de... O meu... Minha WP custava 2,61. E a WP que a gente pegou, Factory New, de 2,57. Ó, o pedido foi concluído. E o saldo restante, eles creditam na sua carteira do site. Então, se você, próxima vez, for fazer uma troca. Ou até mesmo quiser resgatar esses 4 centavos. Eu não sei se tem um item de 4 centavos, mano. Será que tem um item de 4 centavos? Vamos ver se tem. Tem... Não tem. Tem de 43 centavos, mano. Deixa eu ver aqui se tem de 4, 5 centavos. Vamos ver. E eu acho que não tem. De 5 centavos, não tem. É muito barato, né, mano? Mas vocês entenderam a sincronia, mano? E lembra de o seguinte, ó. Resgatar seu bônus. Eu esqueci, rapaziada. Antes de você fazer qualquer troca, você clica aqui, ó. Resgate seu bônus. Clique em resgatar, tá bom? Aqui do lado, vocês podem ver que você vai acumulando um saldo, por exemplo, de 10 dólares, você ganha 50 centavos. Você ganha 50 dólares, você ganha 2,50. 100 dólares, 5 dólares. Entendeu? E por aí vai. Vale super a pena você trocar aqui, principalmente se você for comprar as skins. Eu acho recomendado. E é isso aí, galera. Minha recomendação foi passada. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se te ajudou, me ajuda também aqui deixando o like e se inscrevendo nesse canal, tá bom? Espero que vocês façam isso, porque basicamente talvez vocês não vão ver mais meus vídeos aqui. Ó, só pra passando pra atualizar, galera. Deixa eu abrir meu inventário aqui, ó. Pra ver se já chegou a skin. Não é possível que o site, a Steam vai bugar logo na hora que eu tô olhando, mano. Possível, né? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Vou recarregar minha skin aqui. Inventário. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Já tá aqui no meu inventário, tá? Nova de fábrica. E, mano, sabe o que é o mais interessante? Essa WP vale mais que a WP que eu peguei. Então, você pode basicamente lucrar também na sua troca, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Fui!